Sou uma mentirosa, esse foi um comentário que uma escrita deixou pra mim no vídeo que eu postei, gente, explicando, contando um pouco da minha história, no tempo que o meu esposo teve que viajar para um outro estado, para uma outra cidade, me deixando sozinha aqui com as crianças, pra trabalhar, né, gente, e eu fiquei esse tempo aqui, quase dois anos, se eu não me engano, na época, foi um tempinho bem bom, e foi um tempo bem difícil, e eu resolvi compartilhar essa história aqui no canal com vocês, só que há uma pessoa que não assistiu o vídeo, eu acredito que não assistiu, porque se ela tivesse assistido, ela não teria vindo com tal comentário, então ela veio falando que eu sou mentirosa, que eu tava mentindo, que eu criei o título falso pra chamar atenção, gente, em momento nenhum eu menti, Porque o fato do meu marido ter ido embora foi um fato real, né, ele morou em outro estado, em outra cidade, trabalhando, e eu fiquei sozinha aqui com as crianças, então, gente, é uma coisa que machuca bastante, a pessoa que não assiste o conteúdo, vê o título, vê a capa, e simplesmente já vai jogando pedra sem consumir o conteúdo, Gente, assim como eu sempre falo, não julgue o vídeo pela capa, você tem que assistir o vídeo por completo, pra você entender, porque querendo ou não, um vídeo é uma história que a gente traz aqui, contando pra vocês, né, gente, e é a realidade, Eu trago aqui fatos reais sobre a minha vida, sobre o meu dia-a-dia, coisa que já acontecem, coisa que já aconteceu, raro eu falo de coisa que aconteceu, difícilmente eu falo de coisa que aconteceu aqui, gente, Mas eu mostro mais mesmo, é a minha realidade, como hoje eu tô aí, né, fiquei sete dias sem lavar roupa, meus amores, e hoje eu tô aí atolada de roupa pra lavar, Gente, tem roupa minha, tem roupa das crianças, e olha que eu nem juntei os lençol de cama que tinha pra lavar, porque, sinceramente, hoje eu não vou lavar tudo isso, né, Mas juntei uma parte das roupas mais necessárias, né, das crianças, tanto das crianças como o meu marido pra tá lavando, uma parte, e vou deixar a outra parte para outro dia, gente, Porque, sinceramente, hoje, meio da semana, eu não vou lavar tanta roupa assim, as roupas que estão tudo espalhadas, porque se eu for lavar toda a roupa que tá espalhada ali, minha gente, Eu vou passar uns dois a três dias lavando, porque é muita, muita roupa, gente, muita roupa mesmo, daí eu juntei, separei uma parte a qual eu iria lavar, e já tô lavando, E pra adiantar, comecei a lavar a roupa nossa, né, num tanquinho, que demora mais, e as roupas das crianças, gente, eu lavei e foi logo na mão mesmo, E como nem tinha sabão em barra, eu lavei e foi com sabão em pó, tá, e eu já acelerei o vídeo, já adiantei o vídeo pra vocês, já tô colocando a roupinha aí no varal, já tá bem limpinha, cheirosinha, coloquei amaciante, tá bom? Então, é isso daí, gente, deixa aí o like no vídeo, comenta o que é que você achou do vídeo, e se inscreva no canal, se você... Voltando à história da escrita que me criticou, me chamou de mentirosa, gente, falou que eu tava mentindo, sendo que eu não tava mentindo, gente, quem me conhece sabe que eu não gosto de mentiras. E aí, enquanto a roupa enxagou lá no tanquinho, gente, a mamãe aqui tá paradinha? Não, meus amores, não tenho tempo nem de me coçar, já vim aqui arrumar o quarto, que não tinha tempo de arrumar ainda hoje, A gente tava aí tudo bagunçado, a gente se levantou, ainda tava, e daí, gente, tá aí dobrando um monte de roupa, tava aí em cima dessa cama, e vou aí arrumar o quarto. E se você ouvir aí barulho, gente, ruídos, me perdoe, tá bom? Eu tô editando o vídeo, tem piano por aqui, tem galo cantando, e tão se balançando ali na rede, né, gente, balançando as meninas pra ver se dorme, E por isso, me perdoe, tá bom? Esse vídeo, ele é narrado, porém, né, gente, a gente procura o momento mais silencioso possível, mas 100% de silêncio nessa casa é quase impossível, gente, é quase impossível. Quando não tem as meninas acordadas, tem os galo cantando, tem moto passando, tem carro passando, que eu moro bem pertinho da estrada, apesar de ser rosto, né, gente, mas também passa carro, passa moto, entendeu? Então, me perdoe, relevem aí, por favor, tá certo? Eu sempre aviso, né, gente, porque sempre tem escrito novo chegando, e às vezes não conhece, não entende, tá bom? O que é que tá acontecendo, aí eu tô explicando por causa disso, tá? E agora eu vou aí arrumar a caminha da Isabel, gente, a Isabel tá quase adaptada, dormindo na caminha dela, mas ainda, ela vai algumas vezes ainda pra minha cama, tá bom? Mas é assim mesmo, né, é um processo, né, gente? Ela é muito pequenininha, então, até ela se acostumar 100% a noite toda na caminha dela, vai ser difícil, né, gente? Mas vai dar certo, eu acredito. Ela ficou muito, muito animada com a caminha dela, ficou muito feliz, e aí eu aí, né, arrumando as coisas, né, já lavando roupa, fazendo tudo, e a Larissa Rebeca no meu pé, né, porque só ela comigo em casa, né, a Melissa tá na escola, a Isabel também tá na escola, o Ivanilson, né, quem não sabe quem é o Ivanilson, é meu esposo, tá no trabalho, então tá só eu e Larissa Rebeca, ela já acordou, foi cedo, já dei banho nela, já dei mingau, então, ela tá aí comigo, né, na ativa dela, na rotininha dela, e eu aqui na minha rotina, né, gente? E é isso aí, vida de mãe é assim mesmo, a gente faz as coisas com o menino no pé da pra gente mesmo, porque senão, né, não consegue fazer nada, vou esperar o menino dormir, pra ele fazer as coisas, nem vai ficar, né, sem fazer nada. E aí, terminei de arrumar a caminha da menina, da Isabel, né, coloquei ali um bonequinho, o símbolo, fica bonitinho, arrumadinho, dá um charminho, né, gente? E aí, eu tenho esse lençol aí pra dobrar, gente, misericórdia, amanhã sai pano nessas camas, não sei de onde é que sai tantos panos, sabe? Tá misericórdia, é pano demais, eu sou a louca do pano em cima da cama, né? Aí, agora, eu também vou barrer, gente, esse quarto, gente, eu sou muito, muito frienta, então, eu só consigo dormir se a cama estiver cheia de pano, já é um vício, já, meu. Então, se não tiver, eu não consigo dormir. Aí, eu vou só barrer o quarto hoje, gente, não vou passar pano, não, tá bom? Eu já limpei esses dias, já passei o pano embaixo das camas, ficou tudo limpinho, né, então, hoje não tem necessidade de passar pano, não. Vou só passar a vassoura mesmo, tirar o pó, e é isso, minha gente, o quartinho vai ficar arrumadinho, aconchegantezinho. E agora, eu vou aí, gente, partir para o almoço, e o almoço hoje vai ser um frango, é frango da granja, né? E daí, eu já tô cortando o frango da granja aí, limpando, tirando a pele, né? Vocês tiram a pele do frango, gente, ou bota com pele mesmo, me contem aí. Eu, geralmente, eu gosto de tirar a pele do frango, né? Deixar sem pele, eu acho que fica mais limpinho, mais higienizado, né? Mas tem gente que não gosta de tirar, né, gente? E aí, vai de cada um, né? E daí, eu já escaldei o frango, porque se eu não escaldar o frango, gente, eu não consigo comer, eu acho nojento o frango sem escaldar. Fica com a caatinga de insolto, que só Deus, viu? Ninguém merece. E daí, como eu não tinha limão nem nada, gente, mesmo eu ter limão, eu tenho que escaldar, porque senão eu não consigo comer frango sem escaldar. Aí, daí, eu já lavei bem lavadinho, e agora eu vou temperar, gente. Vou colocar colorau, para dar aquela cozinha maravilhosa que a gente ama. Colocar salzinho, né? E vou também, gente, colocar pimenta do reino, que pimenta deixa um sabor bem gostoso no frango, né, gente? Tem que ter pimenta, e vou colocar alho também. Eu vou hoje fritar o frango, tá bom? Porque, geralmente, a maioria das vezes, o frango aqui em casa é cozido, porque eu sou a louca do caldo. Eu amo caldo, tem que ter caldo. Meu marido fica doido, porque ele não gosta de caldo, só gosta de comida no molho. Às vezes, eu outro, eu faço no molho para ele, né, gente? Mas eu tenho que ter caldo, gente. Eu amo caldo, então, a Melissa também gosta de caldo, então, tem que ter caldo. Então, é isso, gente, mas hoje eu vou fritar, vou temperar bem temperadinho, né, do jeito que a gente gosta. Fica uma delícia esse frango. E vou fritar ele, gente, bem fritinho. Vou fazer um macarrão bem delicioso para acompanhar também esse franguinho, gente. Para quando a turma chegar, né, já ter o almocinho todo pronto, né, todo especial para a minha família maravilhosa. Porque as meninas já chegam, né, em tempo de comer as panelas, imagina, né, gente? E aí já está quase torrado, ó, já vou virar já. Olha a cor desse frango, meninas. Como ficou bonito, né? Coloral da vida a comida, gente. Comida sem coloral ninguém merece. Eu trabalhei um tempo com um rapaz, ele era do Rio Grande do Sul, gente. Ele, não sei se é costume deles, eu não sei, não entendo. Mas ele levava marmita para o trabalho, porque antes de trabalhar tinha que levar marmita. E ele levava marmita de frango, do frango sem coloral, gente. Meu Deus, eu vi aquilo. Eu só faltava vomitar de tanto, tanto nojo que eu tinha. E agora eu vou também cortar, né, um cheiro verde aí, coentro, uma cebolinha para colocar. Aí, né, gente, na nossa comidinha. Ai, gente, eu amo isso daí, outra coisa. Me deixa comida deliciosa, esse cheiro verde, coentro, assim, bem fresquinho, gente. É muito, muito bom. Me deixa comida deliciosa, né? E vou cortar também uma cebola para botar no frango, gente. Deixar esse frango mega temperado, né? Bem delicioso para minhas meninas, né? Para meus maridão aí, quando eles chegarem, se deliciarem, gente. Meus amores, nem mostrei, estou assinando a roupa para vocês. Mas já está todinha já no varal, já é de tarde por aqui. E só agora eu tive tempo de vir mostrar aqui para vocês, gente. Mas já está quase toda seca, ó. Está um ventinho maravilhoso. As da menina também, ó, estão estendidas, como vocês viram. E as galinhas estão aí, ó, gente. As galinhas, o pinto, o gato, tudo os outros aí no meu terreiro. Esse é a vida da roça. Meus amores, já é de tarde por aqui. Já vou encerrar o vídeo com vocês. Muito obrigada por ter assistido. Muito obrigada por deixar o like. E se inscrevam no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, fui!